O Albert chega agora trazendo as primeiras notícias da polícia pra gente porque teve um homem preso aqui em Três Lagoas. Albert, bom dia pra você. Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Beto Silva, bom dia pra toda a nossa audiência. Uma ótima sexta-feira aí pra todo mundo, né? E a gente agora passa pra você que tá assistindo, pra você que tá acompanhando no rádio, pra você que tá acompanhando nas redes sociais pela TVCHD 13.1, com as ocorrências das últimas 24 horas, destacando, Ana, que a Polícia Civil de Três Lagoas prendeu um homem de 22 anos de idade, ele que é condenado aí pela prática de crime de homicídio duplamente qualificado, ele se encontrava foragido, né, do sistema prisional. Só pra gente entender um pouquinho toda essa história, Ana, esse crime, ele ocorreu no ano de 2017, quando esse homem, né, ele que estava preso, juntamente com outros quatro indivíduos, executaram aí um outro homem com um tiro na cabeça. Ele foi condenado aí no Tribunal do Júri a uma pena, no Tribunal do Júri, a uma pena de 12 anos aí de reclusão. Mas com a progressão de pena, ele acabou aí fugindo, viu? Ele fugiu aí do sistema prisional, isso aconteceu no mês de fevereiro deste ano. Após recebimento aí de denúncias, né, os investigadores conseguiram localizar, apurar aí através de informações onde ele poderia estar se escondendo. Dito e feito, na manhã de ontem, a polícia conseguiu aí localizar aí esse homem, ele estava na Avenida Antônio Trajano, efetuaram aí a prisão dele e ele foi conduzido à sede do setor de investigações gerais e em seguida encaminhado à Penitenciária de Segurança Média aqui de Translagoas para dar continuidade aí à pena. Portanto, esse homem aí, ele que estava sendo condenado, né, foi condenado, né, estava não. Ele foi condenado aí pela prática de crime de homicídio duplamente qualificado, estava foragido. Esse crime que ele cometeu foi no ano de 2017. A polícia ontem, através aí de investigações, conseguiu chegar até ele, né, e aí prendeu e ontem ele já foi levado para a Penitenciária de Segurança Média para continuar cumprindo aí a pena, porque ainda, né, ele tem que ficar aí atrás das grades. Foi condenado, né, fugiu, não pode estar vivendo em sociedade junto com a gente, mas a polícia conseguiu aí, né, colocar ele no sistema prisional de novo. Outra ocorrência também que aconteceu ontem, Ana, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar recuperaram uma bicicleta furtada, viu? Toda semana a gente vem falando aqui sobre bicicletas que são furtadas aqui em Trasvagoas e ontem o trabalho da polícia conseguiu aí apreender, né, esse homem que roubou a bicicleta e o receptador, viu? Esse fato aconteceu por volta das 9 horas e 30 minutos, durante rondas no bairro Jardim Imperial aqui em Trasvagoas. A polícia militar realizou a abordagem de um jovem, né, de 17 anos e aí ao consultar aí os sistemas policiais, né, a identificação aí da bicicleta, o chassi aí da bicicleta que ele estava utilizando, essa bicicleta sim havia sido produto de furto no dia 25 de fevereiro deste ano, né, esse fato que aconteceu aí, esse furto aconteceu no Residencial Espanha, então diante dos fatos, esse menor de idade e também a bicicleta foram apresentados à delegacia de polícia para providências, né, vai ficar aí à disposição da justiça. Falando em bicicletas, Ana, você que de repente teve a bicicleta furtada, né, o pessoal que teve a bicicleta aí furtada, roubada, bom, tem muitas bicicletas na delegacia que o pessoal pode recuperar, viu? A polícia tem recuperado aí algumas bicicletas, portanto é sempre bom aí estar indo na delegacia de polícia civil para ter informações, porque sempre a polícia está conseguindo aí recuperar várias bicicletas produto de furto. Aí a dica, Ana Cristina.